Mas eu não entendi aquilo, de qualquer jeito eu não entendi aquilo O que que você não entendeu, velho? O que que você não entendeu? O que é aquilo lá no meio, tipo assim? Velho, aquilo lá é um campo de batalha, velho, você não entendeu ainda? Ah, tá bom, cara, não é bom Caralho, hein, velho, cê tá bom, hein, Vitor? Cê tá bom, hein Mano, eu te vi todo dando spawn ainda, já tô na bandeira inimiga, porra Que é o Brasil, mano? Não, cara, aqui eu cê tá Ah, velho, na moral, ó, que raça O cara já roubou a bandeira, velho Mano, o negócio é o seguinte, vem, Nout Foge não, Nout Caralho, eu fugi Vem aqui, Nout Eu consegui Vem pegar Cara, cê vai correr até a morte Aqui, esse spacement aqui, velho, eu vou seguir ele Ah, velho, classe Nossa, velho, na moral, eu vou xingar essa menina Pode me banir, na moral, eu vou xingar essa menina Eita Lagado, hein Não, foi que ele me encoxava Barra classe assassino, velho, na moral Fica pro banheiro Meu velho, que apagado Caralho, mano Vou colocar minha textura aqui, minha textura aqui, afidão A textura Minha nova textura Minha nova textura Minha nova textura Eita Eu também desconfiava dele, mas sei lá Eu sou lagado Deus quer Olha os caras não conseguem me irritar O usuário desconnectado do seu canal Seu rato Caralho Velho, é aquele arqueiro é você? Aquele arqueiro é você, cara, legal, vou matar de novo Mano, vou ter que ver, essa é a filha Marirou, pô, né, é assim, é relógio Marirou, pô, ó, 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 já era, ó, isi, isi, monique Nossa, filho, pô, ó, tio Calma aqui, ó, vitor, você não vai, vai se der pra essa pessoa, vamos matar Bota fogo mais em mim, vacilão, bota mais, vai, botou fogo suficiente ainda Eita, você que é do rabo agora Vitor, vacilão O Vitor, ele vem e tacar fogo Cara, ele tá com fogo no próprio time, velho Mano, velho Vitor, você tem problema? Tem Caralho, velho Tenta acertar Tenta acertar mais o cara Nem acertar a gente Não, velho, você vai colocar o fogo no chão O cara vai passar por cima Usa arco, velho Usa arco Caralho, eu não vou ficar morrendo à toa Pra você não, velho Tô lá nas costas, velho Ah, não, velho Vou me matar, não é arqueiro, mas me matar Foda-se Sobe aqui Sobe aqui, come a cap Nossa, o cara se jogou não vai te matar o cara Meu Deus, cara noob Vai, cara, vai Vai cedo, moleque Cansei Aí era Easy Comi a cap Aí, boa Aí era GG Ganhei todas, velho Todas as que eu entro, eu ganho Ah, vou ver pro Aida de namoro Barra logo Vai cedo, cara noob Ganhei todas as que eu insercize I'm saying Ai tuas Aí Ai Ai tuas Ai tuas Ai tuas O que é o que é o que é?